Olá pessoal, pegue um bizu. Hoje o bizu é bem diferente. Venho apresentar o material Simplificando Questões com Bizus, de minha autoria, sendo composto por 100 questões comentadas, diversas áreas, civil e militar, sendo 50 questões de português, mais 50 questões de matemática, por apenas R$ 39,90. Repito, por apenas R$ 39,90. Adquira esse material e vocês não irão se arrepender. Então, ok pessoal? Pegue um bizu e valeu!